Qual a importância desse workshop realizado em Porto Alegre? Ele tem uma importância transcendental, que é transmitir para o nosso consumidor do setor primário a nossa situação, esclarecer muitos pontos e realmente deixá-lo tranquilo com relação à biotecnologia. O senhor que é produtor rural, engenheiro agrônomo há 50 anos e presidente da Associação Brasileira de Produtores e Sementes, qual a importância da biotecnologia para o produtor rural? A biotecnologia mudou a vida do produtor rural. É uma tecnologia que está há 15 anos no país e realmente mudou economicamente e mudou a qualidade de vida do agricultor. Ela é extremamente importante para a agricultura brasileira. Quais foram os pontos que o senhor destacaria? Qualidade de vida, aumento da renda e diminuição do custo. E os benefícios mais importantes da biotecnologia lá na lavoura? Eu acho que essas três respostas, elas concentram. Mas a qualidade de vida do agricultor, hoje ele está mais longe do herbicida, ele está mais longe do inseticida, ele tem tempo para a família e ele tem renda na sua atividade. Qual o nível da adoção dos transgênicos no Brasil? O Brasil hoje é o segundo maior produtor de alimentos transgênicos, superado apenas pelos Estados Unidos. Nós temos hoje praticamente 45 milhões de hectares cultivados por transgênicos, num total de 65 milhões de hectares anuais. É extremamente importante. No caso da soja, quase 30 milhões de hectares em 32 milhões ou mais até. E no caso do milho, nós temos mais de 90% nos 16 milhões e 500 mil hectares. Em relação à competitividade do produtor, o que representa a biotecnologia, a cultura transgênica? Veja bem, aumento de renda, qualidade de vida, porque ele dá mais renda para o agricultor. Através da semente que ele compra, ele consegue ter mais produtividade, menos custo e mais renda. E a questão da propriedade intelectual, como o senhor vê isso na questão dos transgênicos? Nos preocupa. Propriedade intelectual em transgênicos é tão importante como a propriedade da minha casa, da minha terra, do meu automóvel. Propriedade intelectual tem que ser respeitada em qualquer dos âmbitos, do ponto de vista da Brasen. Pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre a produção de sementes no Brasil, como elas podem fazer? A Brasen está sempre à disposição. Nós temos aí páginas na internet, à disposição dos interessados, para que visitem a página da Brasen. E evidentemente que é muito importante, porque a semente é hoje a principal ferramenta de transferência de renda para o agricultor. Hoje no Brasil, como está estruturada a Brasen? A Brasen hoje está presente em sete estados. Ela tem associada na sua entidade mais de mil empresas, mais de um milhão de empregados e mais de 1.200 unidades de beneficiamento de sementes. É uma entidade que realmente representa o setor de sementes no Brasil. Qual a mensagem final que o senhor deixa para os internautas da página rural? A satisfação de poder estar em contato com eles através do seu veículo e de dizer que é muito importante a presença da imprensa nesses eventos, para que ela possa multiplicar o seu efeito e levar ao consumidor, ao seu leitor, as novidades que nós temos na área do agronegócio.